Você talvez já tenha ouvido falar de projetos para a criação de uma bomba atômica brasileira. Alguns políticos e outras pessoas com influência acabam aderindo ao discurso de que o Brasil precisa de uma bomba nuclear, dizendo que com isso teríamos maior reconhecimento mundial e jamais seríamos ameaçados por potências estrangeiras. Mas e se eu te falar que o Brasil já teve sim um programa nuclear secreto, conhecido como Alternativo, onde um dos objetivos era a criação de armas, dentre outras coisas. O projeto deu certo? O que de fato aconteceu? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu me chamo Thiago e seja muito bem-vindo ao canal História Real. O ano era 1947, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, onde já se tinha total conhecimento sobre a existência de armas nucleares de destruição em massa, além de que poderia ser utilizado para fins pacíficos na produção de energia. Foi aí que o então oficial da Marinha e estudioso da energia nuclear, Álvaro Alberto da Mota e Silva, escreveu a primeira política nuclear aprovada no Brasil. Essa primeira política colocava a necessidade de incentivo à pesquisa nuclear brasileira. Também colocava que as matérias-primas estratégicas deveriam ser exportadas com cuidado e visando obter em troca facilitação ao acesso de novas tecnologias, com o treinamento para engenheiros nucleares brasileiros. Algumas negociações envolvendo maquinários foram feitas, porém rejeitadas pelos Estados Unidos. Até que a Alemanha Ocidental apareceu e aceitou negociar a venda de três ultracentrífugas, compradas pelo valor de 80 mil dólares na época. Só que no Brasil sabemos que as coisas demoram para funcionar, então as máquinas só foram entrar em funcionamento na década de 70, quase 20 anos depois da compra. Foi assim que começou o desenvolvimento nuclear nacional, de forma bem lenta, mas acontecendo. Em 64 ocorre o golpe e uma nova política nuclear é criada pelo regime militar, se baseando na aquisição de usinas nucleares e necessidade de estabelecer uma indústria nuclear autônoma no Brasil, buscando se distanciar da necessidade de depender de outros países. A questão colocada após a nova política era a de enfrentar os padrões internacionais, que limitavam as pesquisas. Conhecido como o Tratado de Não-Ploriferação de Armas Nucleares, TNP, buscava impedir a criação de novas armas e foi assinado por alguns países em 1968. Porém, não era visto como um acordo justo para o governo brasileiro. O Brasil até chegou a participar ativamente das negociações internacionais que levaram ao acordo, mas se absteve na votação final que criou o tratado. Não era visto como justo porque os países que detinham armas nucleares continuariam com elas. E na visão brasileira, a decisão apenas privilegiaria esses países nucleares, estando na posição de únicos detentores dos direitos tecnológicos e militares. Por causa disso, o Brasil acabou não entrando no acordo e permaneceu fora por um bom tempo. Nas palavras do então presidente Arthur da Costa e Silva, abre aspas, Não vamos chamar de bomba, vamos chamar de artefatos que possam explodir. Em 1965, foi concluído o primeiro reator de pesquisa feito no Brasil, chamado de Argonauta, feito como uma adaptação de um reator criado nos Estados Unidos. Já em 1968, foi instaurada uma CPI, com a intenção de avaliar os recursos estratégicos existentes em território nacional para o programa nuclear. E foi formulado secretamente o conceito estratégico nacional, onde a busca por tecnologia nuclear seria a forma do Brasil para superar a posição periférica nas questões internacionais. Sendo impulsionado pelo milagre econômico de 1968 a 1973, onde o PIB brasileiro cresceu numa velocidade impressionante, o governo convidou empresas a apresentarem projetos para a construção da primeira usina nuclear, chegando a receber cinco propostas diferentes e optando pela oferta da empresa americana Westinghouse Electric Corporation, que tinha foco em reatores de água pressurizada. Ao mesmo tempo, um acordo de cooperação nuclear entre Brasil e Alemanha Ocidental foi assinado. E também, para favorecer ainda mais, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos aprovou o fornecimento de combustível nuclear para a primeira usina brasileira, que ficaria conhecida como Angra 1. Você talvez esteja se perguntando, mas se o tratado de não-floriferação nuclear foi assinado, como os Estados Unidos e Alemanha Ocidental estariam ajudando o Brasil a desenvolver seu reator? Acontece que na época o Brasil era um bom aliado dos americanos, e a posição estratégica do Brasil favorecia o poder deles. Além disso, ainda não era tão levado a sério a ideia de impedir armas nucleares. Isso só foi se tornar mais sério para valer após 1974, quando a Índia testa o seu primeiro artefato nuclear, que levaria os EUA suspenderem a cooperação com o Brasil. Como já era visto, o desenvolvimento progredia, mas não de forma rápida. Só que estava funcionando. Os militares continuaram buscando novas empresas e assim conseguiram diversos acordos com empresas francesas e alemãs, que foram privilegiadas, já que os americanos não estavam mais dispostos. Assinada em 27 de junho de 1975, o considerado maior acordo de transferência de tecnologia entre um país desenvolvido e um em desenvolvimento. Os alemães se comprometeram a exportar um número entre 4 e 8 reatores ao longo de 15 anos, além de que concordaram em ajudar a fazer o ciclo completo do combustível nuclear no Brasil. Foi o contrato mais caro da história assinado pela Alemanha Ocidental, no valor de incríveis 10 bilhões de marcos, que daria próximo dos 4 bilhões de dólares na época. E é claro que os países signatários do TNP não gostaram nada disso, levando a pressões internacionais para a Alemanha e Brasil, que levaria os dois países a entrarem em um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, a fim de garantir que o uso da tecnologia nuclear seria para fins pacíficos. Para amenizar as pressões, o presidente brasileiro Ernesto Geisel anunciou o Livro Branco sobre a Política Nuclear Brasileira, um documento que tinha por objetivo esclarecer as decisões nucleares do Brasil ao público, afirmando que a necessidade era pacífica para fins energéticos. Pouco depois, em 76, a usina Angra 2 começaria a ser construída, e só seria finalizada em 2001, mais de 20 anos depois. Como as crescentes restrições impostas pelos signatários cresciam, o Brasil acabou ficando cada vez mais sem opção para buscar tecnologia, forçando a desenvolver seus próprios meios de pesquisa para a produção de hexafluoreto de urânio, importante componente no combustível nuclear. Cada vez mais o projeto alternativo ganhava força, chegando a colocar alguns objetivos divididos entre as forças armadas. A marinha buscava construir o primeiro submarino nuclear brasileiro. O exército ficou encarregado de desenvolver reatores de urânio natural, e a aeronáutica ficou com o desenvolvimento dos famosos explosivos nucleares para fins pacíficos. Por ser um programa secreto, o Brasil não tinha mais restrições de pesquisa nem nada do tipo, então podia fazer como bem entendesse. No máximo, enfrentou dificuldades com a descoberta da imprensa de que na Serra do Cachimbo, estado do Pará, havia dois grandes buracos especulados como locais para testes de explosivos nucleares. De resto, ninguém sabia que o governo tentava desenvolver suas próprias armas. Com a volta da democracia no Brasil, foi feita uma nova constituição, onde o programa nuclear foi um dos focos do debate, ficando definido que, abre aspas, toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional, tendo a constituição sido estabelecida em 1988, colocando a primeira camada de terra para enterrar o projeto. Alguns anos antes, em 1985, o presidente José Sarney anunciou publicamente que o Brasil havia alcançado a capacidade de enriquecer urânio, sendo esse o maior feito de toda a pesquisa. Eleito presidente em 1990, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto popular desde 1964, realizou um evento público para renunciar oficialmente às buscas por armas nucleares, colocando literalmente a última camada de terra para enterrar o projeto. No evento, os buracos criados na Serra do Cachimbo foram fechados, colocando fim à história da bomba nuclear brasileira. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva ativando as notificações para apoiar o canal, recebendo os vídeos novos bem na hora. Pode deixar um comentário aí embaixo sobre o vídeo ou sugestão de um novo assunto. Agradeço a todos que assistiram e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!